Música Quero me desce agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, bem de fronte a Espovilho, porque eu estou no Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil, porque aqui tem as melhores ofertas, Felipe, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia, povo de casa! Nós da Catarina Caminhões convidamos vocês para conhecer o nosso pátio com ótimas oportunidades, vem aqui que aqui dá negócio! Vem para o Catarina Caminhões, olha só a primeira oferta, eu tenho para você este Volkswagen 24-250, é um 2011, este com carroceria de 8 metros e meio, de 125 mil, por apenas 120 mil, só 120 mil, não dá para perder a oportunidade! Mais uma super oferta, Ford Cargo, este é um 24-29, o ano dele é 2013, com carroceria de 8 metros e meio, de 140 mil, por apenas 135 mil, só 135 mil! Agora, olha só este caminhão a grale, é um 13 mil, com carroceria de 6 metros e meio, o ano dele é 2009, está bem calçado de pneus, de 79 mil e 900, por apenas 75 mil e 900, é para tirar do pátio, Felipe! Meu Deus, só abrir esse caminhão aí, ótima oportunidade, caminhão com uma baixa quilometragem, todo bonitinho por dentro, estofamento dele zerado, interior zerado, granelheiro, pronto para trabalhar, vem conferir! Agora, olha só a super oferta aqui do Catarina Caminhões, caminhão Volkswagen 26-390, este é o 2013, de 160 mil, por apenas 155 mil, eu disse, só 155 mil, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Catarina Caminhões, mais uma super oferta, Scania G440, este é o 2014, de 280 mil, por 270 mil, é 10 mil de desconto, 10 mil de desconto! Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, esta Scania R114, 380, é uma 2006, de 115 mil, por apenas 112 mil, são ofertas para tirar do pátio e fazer um grande negócio, Felipe! Não perca essa oportunidade, essa linda manhã de domingo, venha, segunda-feira, aproveite as oportunidades da Catarina Caminhões, essa semana, a gente está abaixando o preço de todos os produtos para atender a sua necessidade, venha para a Catarina Caminhões, quer um caminhão de qualidade, então, vem para cá, vem para o Catarina Caminhões, que tem as melhores ofertas, esperando por você!